Uma vez o Zé, o Zé Celso, eu tava fazendo um show, fazendo um show, num barzinho lá longe, eu não sei nem aonde era, só voz e violão, e aí de repente eu vejo o Zé sentado numa mesa vazio, vazia, só ele naquela primeira mesa vazia, ele sentado, eu fiquei olhando e morrendo de vergonha, eu digo, meu Deus, eu aqui, só voz e violão, num sofrimento que eu tava, terrível e horroroso, e ele da maior satisfação vendo mesmo, olhando, aí depois acabou tudo, aí a gente saiu andando, aí ele vinha, ele veio me dizendo, seu lugar não é aqui, cara, seu luar não é aqui, cara, e ele foi ficando indignado à medida que a gente andava, rapaz, mas seu lugar não é aqui, aí eu pensei, realmente meu lugar não era ali, mas em compensação, eu encontrei meu lugar, meu lugar é aqui. Entre vidros e cascalhos Entre espinhos e vergalhos Tem pedreiras, obstáculos Tem montanhas, não derrabo Tenho mesmo a que seguir Entre vidros e cascalhos Entre espinhos E vergalhos Vou levando a vida assim Tem montanhas, obstáculos Tem pedreiras, não derrabo Tem o mesmo a que seguir Não piso com força, piso Piso sempre devagar E por mais que eu me esquive num precipício Posso terminar Será preciso cuidado Será preciso cuidado Pra que eu possa Continuar Andando Com muito cuidado Pra que eu possa Continuar Entre vidros De cascalhos Entre espinhos e vergalhos Todos vou Levando A vida assim Tem montanhas, obstáculos Tem pedreiras, não derrabo Tem o mesmo a que seguir Não piso Não piso com força, piso Piso sempre devagar E por mais que eu me esquive Num precipício posso terminar Cuidado Cuidado Pra que eu possa Continuar Será Preciso Cuidado Pra que eu possa Continuar Entre vidros De cascalhos De cascalhos Entre espinhos De vergalhos Vou 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 levando A vida assim Vou A vida assim É Legal A vida assim Obrigado essa música é de um presidiário era um show que o Hélio Ticicca amigo do Hélio Ticicca e aí ele estava preso lá no presídio Lemos de Brito e aí ele pediu para a gente fazer um show lá no Lemos de Brito fui eu na Navasconcelos, Gal Costa enfim a gente foi e no final do show ele Renan me entregou esse escrito que está aí com o Paulo